A melhor oportunidade de conquistar o seu terreno chega a Campo Grande. A E-Mais Urbanismo lança o loteamento aberto e parque, com 1.452 lotes residenciais e comerciais. O empreendimento conta com um parque linear com mais de 10 mil metros quadrados, uma grande área de lazer com playground, praças e academia ao ar livre. O Estado Online conferiu sobre esse novo bairro da capital. Os preços e condições são incríveis. Para quem sonha em ter um terreno próprio, consegue encontrar lotes a partir de R$ 42.900 e entrada a partir de R$ 549. Dona Alexandrina Alves Correia é servidora pública e há anos pagava aluguel. Ela aproveitou as vantagens de lançamento do e-park e conquistou seu terreno na quadra 9, lote 9. Realmente é uma satisfação enorme, com certeza, né? Aquisição de um bem próprio, sem dúvida nenhuma, é algo assim, muito bom, uma sensação muito boa.